Eu tô contando tudo e não tô nem ligando porque vai dizer Eu já lavei o meu carro, nem beijote Já tá tudo preparado, nem beijote Menina, fica à vontade, não Se a café está, me liga à vontade Vou adorando nessa carta e nem chamada Quer curtir você? Amazil está no ar Vejo fogo na arena Um cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma berca invocada No vigente no chateu Ouço uma oração Sempre um pedaço do céu Amor, galera de cowboy Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Amor, galera de cowboy Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto que o mar é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma berca invocada A galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto que o mar é dia de rodeio Sinto que o mar é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma berca invocada O vigente no chateu Ouço uma oração Sinto que o mar é dia de rodeio Sinto que o mar é dia de rodeio Todo mundo se arrumou Amor, galera de cowboy Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Amor, galera de cowboy Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Amor, galera de cowboy Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Amor, galera de cowboy Amor, galera de pião Amor, galera de pião